Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Hoje nós vamos falar sobre a nova Lei de Recuperação Judicial e Falências. Trata-se da Lei 11.101 de 2005, que foi modificada pela Lei 14.112, promulgada no dia 24 de dezembro de 2020 e que entrou em vigor no dia 23 de janeiro deste ano. E para conduzir esse programa está aqui comigo Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima? Oi, Tiago, tudo bem comigo e espero que com você aí do outro lado também esteja. Tiago, como você falou, hoje nós vamos entender direito sobre a nova Lei de Recuperação Judicial e Falência. A gente vai saber detalhes sobre as mudanças que essa nova norma trouxe, só destacando que ela alterou a legislação anterior a 11.101 de 2005. Também já estão aqui com a gente os nossos convidados para ajudar a esclarecer esse tema. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro, integrante da segunda sessão do Tribunal, especialista em direito privado. Seja muito bem-vindo, ministro. É um prazer muito grande poder participar do programa Interder Direito e hoje ao lado do meu colega Daniel Cárnio Costa, que é uma alegria muito grande poder estar ao lado dele, um grande conhecedor desse tema. Participei, tive a honra e orgulho de participar com ele do grupo de trabalho que tivemos aqui no Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema junto com o deputado Hugo Leal. Para mim, então, uma satisfação muito grande e cumprimento também os nossos apresentadores, Thiago e Fátima. Muito obrigado. E como o ministro Moura Ribeiro já antecipou, a gente está também com ele, Daniel Cárnio Costa, juiz auxiliar da presidência do STJ. Ele é especialista no tema. O doutor Daniel Cárnio foi um dos autores da nova lei e é membro do grupo de trabalho instituído pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para aprimorar os processos de recuperação e falências. Olá, doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje. Olá, olá Fátima, olá Thiago. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui ao lado do meu querido amigo e uma das minhas inspirações profissionais, que é o ministro Moura Ribeiro, que me inspira todos os dias com a sua conduta como magistrado de carreira e hoje ocupando essa cadeira tão importante no Superior Tribunal de Justiça e também como professor. Tenho uma carreira brilhante na vida acadêmica. De modo que, para mim, é sempre um prazer poder participar dessas iniciativas e estar ao lado do ministro, como já estive em outras oportunidades, discutindo, inclusive, esse mesmo tema. Então, mais uma vez, estamos aqui agora no Entender Direito. Muito obrigado a todos. Bem, para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Essas mudanças na legislação falimentar, foi uma boa resposta do legislador à crise econômica pelo qual o país está passando? Podemos começar pelo senhor ministro Moura Ribeiro. Os empatos com os mórbidos desse período triste que estamos vivendo de pandemia, os dados nos dizem que temos mais de meio milhão de desempregados, de pequenas empresas fechando, em grande quantidade, funcionários demitidos, muitas recuperações. E isso está vindo para nós desde a crise de 2015 e 2016. Então, tenho a impressão que a lei trouxe uns instrumentos muito bons para que se passe a suplantar esse período crítico, esse período extremamente difícil que estamos vivendo. Começar pelo fato do período de esteio, de 180 dias, que é possível ser prorrogado e depois, se da prorrogação não der certo, também aí os credores podem, eles imaginarem os seus planos. O Superior Tribunal de Justiça vem, durante muito tempo, tratando com muito carinho desse tema. E nesse período desse grupo de trabalho que tivemos, sem dúvida alguma, com a participação do colega Daniel Cárnio Costa, fomos presididos pelo colega Luiz Felipe Salomão e as boas novidades foram plantadas. Vamos ver como é que elas frutificam. Muito obrigado. E para o senhor, doutor Daniel, essas mudanças foram uma oportuna resposta para esse momento de crise econômica provocado pela pandemia? Como que foi a elaboração da Lei 14.112? Olha, Tiago, eu concordo com o ministro. Eu acho que sim, foi uma resposta necessária e oportuna. E que veio num momento em que nós mais precisávamos de uma modernização na nossa legislação que trata da crise empresarial. Como o ministro já fez referência, nós estamos enfrentando uma crise econômica grave desde 2015 e 2016. E no momento em que o Brasil começava a esboçar uma reação àquela crise, nós fomos, então, novamente impactados pela crise da pandemia, o que agravou ainda mais a nossa situação. Então, para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber qual foi o caminho dessa alteração da lei, ela não surgiu em função da crise da pandemia. O projeto de lei que acabou resultando nessa reforma, ele teve início, a sua gestão teve início com a criação de um grupo de trabalho pelo Ministério da Fazenda em 2016. Então, em 2016, essas questões começaram a ser discutidas à luz daquela grave crise que nós vivemos naquele momento. Esse processo de alteração foi sendo amadurecido, depois um outro grupo de trabalho, já formado na gestão atual do Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, foi montado para fazer uma revisão e uma atualização do trabalho anterior. O deputado Hugo Leal foi escolhido como o líder político dessa reforma, conduzindo o projeto dentro das casas do Congresso Nacional, especificamente da casa a qual ele pertence, que é a Câmara dos Deputados. E nós, então, chegamos ao final de 2020 com a aprovação de uma versão final deste projeto, tanto pela Câmara, depois pelo Senado e, finalmente, a sanção presidencial, com alguns vetos, poucos vetos, que foram praticamente todos eles derrubados pelo Congresso Nacional agora, no início desse ano. Falando agora, passando a falar efetivamente das alterações na norma, a gente sabe que foram muitas e que não conseguiremos esgotar tudo aqui no programa de hoje. Então, selecionamos algumas das principais mudanças para esclarecermos melhor essas alterações. Doutor Daniel, o senhor poderia iniciar nos explicando a chegada dos artigos 20A a 20D, os quais incentivam a utilização de mecanismos alternativos de solução de controvérsias? O que eles trouxeram de novo, afinal? Esse é um excelente ponto, Fátima. Eu reputo essa como uma das principais novidades trazidas pela reforma. Esses artigos 20A, B, C e D introduzem no direito brasileiro algo que já é uma tendência mundial, que é a criação de mecanismos de pré-insolvência. E o que seria um mecanismo de pré-insolvência? São mecanismos menos burocráticos e mais acessíveis para que as empresas tentem se reestruturar sem a necessidade de ajuizarem um pedido de recuperação judicial. Veja, a recuperação judicial é uma ferramenta eficaz, as empresas têm de fato possibilidade de se reestruturarem pela utilização da recuperação, mas a recuperação é um processo muito burocrático e caro, portanto pouco acessível. A maioria das empresas, pequenas, microempresas, acabam não tendo acesso à recuperação judicial. E também, se nós tornássemos esse mecanismo acessível a todas as empresas brasileiras, aí o poder judiciário não teria abraço suficiente para abraçar todas as demandas que seriam ali endereçadas aos juízes em épocas de crise. Então, esse mecanismo da pré-insolvência aborda justamente essa problemática. Ele cria mecanismos mais leves, menos burocráticos e mais baratos para que as empresas possam buscar uma reestruturação, principalmente extrajudicial, fora do poder judiciário. E o poder judiciário intervém apenas naquilo em que é absolutamente necessário, em dois momentos. No primeiro momento, suspendendo as execuções contra aquela devedora, para que ela tenha um espaço de respiro e possa negociar com os seus credores durante um prazo de 60 dias. E, num segundo momento, homologando os acordos que essas partes venham a fazer para dar segurança jurídica a esses acordos. Então, quando a gente observa esses artigos, principalmente o 20B, C e D, nós percebemos um estímulo a essas formas de negociação extrajudiciais mediação e conciliação, que vão ocorrer nos centros judiciários de cidadania, nos SEJUSC, ou em câmaras privadas de mediação e negociação, e nós já temos várias, e o poder judiciário vai ter um toque leve, ele vai ter uma intervenção mínima nesse tipo de reestruturação. Isso faz com que esses procedimentos se tornem mais baratos e, portanto, mais acessíveis e mais rápidos, porque também menos burocráticos. Ministro Moura Ribeiro, o que o senhor, que com certeza julga muitos processos relacionados a recuperações judiciais, espera como efeito prático desse incentivo ao uso dos institutos como uma conciliação e a mediação nos processos de recuperação? Cara Tiago, a gente precisa lembrar, antes de mais nada, que o Código Comercial de 1850 já em inúmeras passagens já trazia figura do arbitrador para evitar as demandas judiciais. A nossa Constituição do Império também já previa que nenhuma demanda seria ajuizada se não houvesse a demonstração de que uma tentativa de acordo havia sido feita. Então, nós estamos um tanto quanto atrasados e recuperamos esse atraso pelas mãos do presidente César Peluso, que no CNJ, ao presidir o CNJ, cuidou de trazer na resolução 125 do ano de 2000, incentivando as medidas, os métodos alternativos e soluções. Isso nós estamos falando já agora de 2000, quando no século passado, antes disso, já tínhamos vários caminhos para a solução alternativa de solução de conflitos. De qualquer forma, a partir da resolução, os métodos alternativos poderiam ser utilizados pelos juiz de direito. Hoje, a partir da lei, e muito mais com o nosso Código de Processo Civil Novo, hoje nós temos isso como sendo um caminho obrigatório a ser seguido, que é o melhor caminho que pode existir, não é? A melhor forma que se soluciona uma lida é através da composição das partes. Na verdade, o judiciário é que é alternativo na solução de conflitos. Quem tem que dar a solução são as próprias partes envolvidas. Mas vejo que o estimado colega Daniel, com o coração que tem, fazendo a saudação que fez a mim, já logo tocou na grande ferida que nós temos aí neste caso. Sem dúvida alguma, feito o acordo, e aí eu já faço uma provocação, mas feito o acordo, o devedor tem esse prazo, extrajudicial, o devedor tem esse prazo de até 360 dias para honrar aquilo que foi ajustado e acertado com os seus credores, sob pena da restauração integral dos créditos. É uma novidade extremamente importante. O que fica a ideia maior ao meu sentir é que dentro da confidencialidade, que é um dos pilares dos métodos alternativos de solução de conflitos, parece que a grande sacada dessa propositura do artigo 20, letra C, a mim parece que a grande sacada é evitar a publicidade. O empresário pode continuar trabalhando e, em tese, não haveria publicidade desse pré-período de recuperação. Se bem que eu acho que a provocação fica, reside exatamente aí. Quem é do ramo sabe que está acontecendo esse período de pré-falência ou pré-recuperação. De qualquer forma, a mim parece que é uma grande novidade trazida. como disse o colega, nós estamos andando conforme o mundo das finanças está andando, ou seja, trazer para os métodos alternativos de solução de conflitos. Por fim, há um processo mais árduo, mais caro, mais demorado, que é a recuperação judicial, se tudo der certo com este acordo extrajudicial. Posso só fazer um comentário em cima de um ponto que é super sensível que o ministro tocou, a questão da confidencialidade e o impacto que isso tem no funcionamento de uma empresa em crise. Hoje, uma empresa que ajuiza um pedido de recuperação judicial, ela é obrigada a colocar no nome dela em recuperação judicial. Então, todos aqueles que negociem com essa empresa ou que tenham relação comercial com essa empresa, saberão de antemão que ela está em recuperação judicial. Ainda que ela esteja cumprindo o plano, ainda que ela esteja indo bem, ela tem no seu nome o rótulo em recuperação judicial. E isso acaba trazendo um dano de imagem para a empresa porque acaba vinculando a empresa a uma empresa em crise. Então, se eu vou contratar aquela empresa e ela está em recuperação judicial e eu tenho uma proposta de uma outra empresa que não está em recuperação judicial, eu tendo a crer que essa outra proposta será mais bem-vinda porque a empresa não está em crise. O que, na verdade, não seria uma afirmação totalmente correta. Agora, veja, com esse mecanismo de pré-insolvência e muito embora a empresa esteja fazendo essas negociações com os seus credores protegidas pela suspensão da execução, não consta no nome dela que ela está em recuperação judicial até porque ela não está. E os termos dos acordos que ela está fazendo com os seus credores são sigilosos. portanto, o dano de imagem é muito menor se não nulo para aquela empresa que está se utilizando dessa ferramenta. Como disse o Nis Moura Ribeiro, é claro que aqueles que têm relação intensa com a empresa saberão, aqueles que são do ramo, aqueles que estão negociando com a empresa saberão, mas aqueles que têm uma relação eventual, novos clientes, os novos contratos que ela busca realizar não serão atrapalhados por essa sua condição como seriam atrapalhados se ela estivesse em recuperação judicial. Outra importante mudança, doutor Daniel, foi em relação às atribuições do administrador judicial. O que mudou, afinal, a figura do administrador judicial ganhou mais importância, digamos assim, nesse processo de recuperação? Sim, sua percepção está correta, Fátima. A figura do administrador judicial ganhou maior relevância com a reforma. E por que isso? Porque a reforma impõe a todos os agentes de um processo de recuperação ou de falência, de um processo de insolvência empresarial, uma conduta mais comprometida com a obtenção dos resultados do sistema, os resultados pretendidos pelo sistema de insolvência. E quando nós falamos em recuperação e falência, os objetivos do sistema pela utilização dessas duas ferramentas são os mesmos, a preservação dos benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial, ou seja, os empregos, os produtos, os serviços, a geração de tributos, a circulação de riquezas, é isso que se busca preservar. Na recuperação judicial, nós temos uma empresa que ainda pode continuar funcionando, ela é viável, então nós vamos criar condições para que ela negocie com os seus credores e consiga continuar funcionando, todos precisam dos produtos dela, dos serviços dela, vamos criar um ambiente de negociação favorável a isso. Na falência, não, na falência nós temos uma empresa inviável, ela não tem mais condições de prosseguir, então de que maneira nós vamos proteger os empregos, os serviços, os produtos? Pela rápida substituição dessa empresa inviável por outra empresa viável, que vai gerar os produtos, os empregos e tudo mais que a gente quer, e pela realocação dos seus ativos em outras cadeias produtivas, então, por exemplo, aquela empresa tinha lá um imóvel, enquanto aquele imóvel tinha dado a massa falida, ele não é fonte de benefício econômico e social, a partir do momento em que eu vendo esse imóvel para uma terceira empresa, ela se instala lá e passa ali a produzir, gerar empregos, gerando os benefícios que a gente quer, então, o administrador judicial, ele deve ser um agente indutor do atingimento dessas finalidades, por isso é que na recuperação judicial, constam lá novas atribuições ao administrador, todas elas relacionadas à do processo, garantir a existência das negociações, garantir que as negociações ocorram de boa fé, porque se eu tenho transparência, se eu tenho confiança na documentação e se eu tenho um ambiente adequado de negociação, eu certamente tenho maiores chances de conseguir um acordo para que a empresa continue funcionando. Na falência, vocês vão perceber que existem diversas novas funções do administrador relacionadas principalmente à rápida realocação de ativos na economia, ele tem a obrigação de fazer a venda num prazo máximo de 180 dias sob pena de destituição, várias amarras, vários nós procedimentais que atrasavam essa venda foram retirados pela lei, então, basicamente é isso, o administrador ele passa a ser mais importante porque ele passa a ser o fiador, verdadeiramente o fiador dos bons resultados do processo, não tem mais cabimento que o administrador judicial atue de maneira meramente reativa, não, não, ele tem que tomar a iniciativa, ele tem que quebrar a burocracia, ele tem que garantir que o processo vá atingir os resultados esperados pelo sistema, sendo de fato, juridicamente, mas também de fato, alonga manos do juiz, uma figura de confiança do poder judiciário para garantir os bons resultados, então, em linhas gerais, essa é a ideia da nova legislação em relação à atuação do administrador judicial. Ministro Moura Ribeiro, eu queria saber do senhor, da teoria à prática, como que o senhor avalia a aplicação dessas novas atribuições do administrador judicial nos processos de recuperação? Eu preciso voltar um pouquinho atrás, porque acho que deixei um buraco que não poderia ter deixado, quando nós falamos aí na conciliação, não poderia deixar de louvar o sucesso que foi esse trabalho feito na recuperação da Oi, todos nós sabemos que foi um trabalho extremamente bem feito e que logrou bastante sucesso, essa louvação é importante e também que aquilo como falou o colega Daniel, o estigma da recuperação judicial se pudesse afastar, é extremamente importante, sem dúvida alguma. Eu fui juiz de direito na terceira vara cível de Santo André, no ano de 1985, seguramente os nossos apresentadores nem sequer eram nascidos, eu cheguei lá e me deparei com uma parede de processo, uma parede que era a falência da Coferras, na época a maior falência do Brasil. E eu quero então, ali, tínhamos um síndico, um síndico de alta qualidade e hoje nós temos a figura do administrador judicial. E não posso deixar de fazer uma outra louvação que é imperiosa, um administrador judicial de escola competente, qualificado, ligado ao tema, é extremamente fundamental para o sucesso da recuperação judicial. judicial e hoje mais ainda, já destacado aqui pelo colega. Se nós temos negociações equilibradas, se nós temos negociações justas, sem dúvida alguma, o sucesso deste novo olhar da recuperação judicial é palpável, é factível. Isto é muito bom para a sociedade porque, como estamos dizendo aqui, os empregos estão mantidos e, se os empregos estão mantidos, a circulação da riqueza também está mantida. E essa nova possibilidade até de ser contratada uma empresa para fazer a recuperação judicial, isso também é uma coisa que é bem-vinda para todos nós. Nós sabemos que o trabalho qualificado, o trabalho importante, uma visão mais empresarial de sucesso no processo de recuperação judicial é o que todos nós queremos. Então, sem dúvida alguma, a mim parece que essas ideias de deixar o administrador judicial com um encargo muito mais forte, um encargo muito mais perseverante no sucesso daquela recuperação judicial, eu acho que é extremamente importante. eu lembro de ter trabalhado algumas vezes no grupo de trabalho que tivemos aqui no STJ com o colega Daniel e ali pelas mãos dele, mais de uma vez nós falamos em funções lineares e funções transversais da recuperação do administrador e é justamente isso que estamos falando agora, eu nunca tinha pensado com essa visão e sem dúvida alguma é uma visão que acalenta os nossos corações jurídicos que se vê a melhor coisa possível para um processo de recuperação judicial. Diabilizar então a apresentação de um plano de recuperação no prazo e a sua subotação pela Assembleia Geral dos Credores e fiscalizar o seu cumprimento com rigor, com assiduidade, com perseverança, me parece que estas novas atribuições do administrador judicial vêm em muito boa hora para o nosso mundo juírio. Um outro destaque da nova lei é o financiamento da empresa em recuperação inspirada no modelo norte-americano. Poderia explicar para a gente melhor esse modelo, doutor Daniel? Claro, claro que sim, Fátima. Um dos grandes problemas de uma recuperação judicial, se eu pudesse dizer de outra forma, um dos grandes motivos que impediam uma empresa de se recuperar, apesar da empresa ter pedido recuperação judicial, é a ausência de dinheiro novo. Quando a empresa está em crise, ela tem uma crise de liquidez, ela está insolvente, para ela resolver isso com os credores, ela precisa de dinheiro novo, ela precisa de dinheiro para fazer uma proposta que possa ser aceita pelos credores, ela precisa de dinheiro para poder investir na sua atividade e recuperar os níveis anteriores de sua atuação, e esse era um grande problema, porque o sistema brasileiro não oferecia oportunidades de financiamento para a empresa em recuperação. Ao contrário, pelo sistema brasileiro, e isso continua até hoje, pelo sistema bancário, de regulação bancária, uma empresa em recuperação dificilmente tem acesso ao financiamento bancário, porque pelo rating de avaliação bancária, ela seria praticamente impedida de ter acesso ao financiamento. Então veja, os processos que tinham algum sucesso, eles tinham sucesso porque a empresa se financiava pela venda dos seus ativos, então empresas que tinham ativos conseguiam dinheiro novo vendendo vendendo esses seus ativos, ou então se financiavam pelo sacrifício dos seus credores, porque apresentavam propostas muito ruins, pagando um percentual muito pequeno da sua dívida, e os credores aceitavam, porque eles tinham que aceitar entre o muito ruim e o horrível, porque era muito ruim receber pouquinho, mas se a empresa quebrasse, aí não recebiam nada, então era melhor até receber muito pouquinho do que nada, então essa era a nossa situação antes da reforma, nós então, inspirados no modelo americano, criamos um financiamento próprio para empresas em recuperação, aliás, esse financiamento é um dos grandes motivos pelos quais as empresas pedem recuperação nos Estados Unidos, elas pedem recuperação para que elas tenham acesso a esse financiamento, e esse financiamento é muito bem-vindo e é muito bem-visto também pelo mercado, porque ele é um financiamento de baixo risco para quem empresta, na medida em que quem empresta tem a garantia de que se aquela empresa quebrar, se aquela recuperação não der certo, este que emprestou será o primeiro a receber de volta aquilo que emprestou, então ele tem uma garantia muito forte de que vai receber de volta aquele empréstimo, quando você dá uma garantia de super prioridade como essa, você torna esse empréstimo mais barato, porque tem menos risco, e mais abundante, então a ideia é que a partir de agora, uma empresa em recuperação que antes tinha tanta dificuldade para obter um financiamento, para apresentar um plano decente aos seus credores e conseguir se recuperar, agora vai ter uma oportunidade muito grande de obter financiamentos, diversos agentes financiadores já estão interessados em entrar nesse negócio de emprestar dinheiro para empresas em recuperação, então nós estamos criando, na verdade, um mercado novo de financiamento no Brasil que, sem dúvida nenhuma, é muito promissor e vai trazer benefícios econômicos e sociais também muito relevantes, porque na medida que essas empresas têm acesso ao dinheiro novo, elas conseguem pagar os seus credores, isso é bom para todo mundo, e elas conseguem manter as suas atividades, isso é bom para todo mundo, é o que os americanos chamam de win-win, é o famoso negócio win-win, ou seja, ganha-ganha, todo mundo ganha, ganha quem empresta, ganha quem tomou emprestado e no final, ganha a sociedade como um todo que vai usufruir desses benefícios econômicos e desses benefícios sociais da recuperação da empresa. Então, eu acho que esse é, sem dúvida alguma, um dos pontos mais relevantes da reforma, é a criação do deep financing, é o debtor-impossession financing, deep financing, e nós adotamos esse modelo inspirado no modelo norte-americano, e isso foi, inclusive, se ainda tem algum tempo para falar, Fátima, isso foi, inclusive, motivo de destaque no último relatório que foi emitido nessa semana pelo Banco Mundial, o Banco Mundial reconhecendo os avanços da legislação brasileira e destacando dentre os avanços a adoção desse modelo de financiamento. Ministro Moura Ribeiro e na opinião do senhor, o legislador acertou com essa adoção? Me permita, já que estamos falando em hipoteca e garantia, eu não posso deixar de comentar um assunto que é extremamente importante, a sessão de direito privado, resolver um tema aqui no Superior Tribunal de Justiça que vinha sendo, estava incomodando os fins de segurança jurídica, é a questão da garantia real, os credores com garantia real e que poderiam ou não poderiam abrir mão dessa sua garantia em prol de um processo de recuperação judicial mais favorável. O doutor Daniel vai ficar feliz da vida porque a sua tese foi a vencedora no sentido de que o dinheiro é caro se tiver garantia desde os romanos, a garantia pode ter preservada acima de qualquer coisa com forma do dinheiro ficar mais barato, os empréstimos ficarem mais baratos, nós estamos aqui também falando de entrada de dinheiro novo e garantias e é por isso que por falar em garantia eu ouso tocar no assunto deste tema que foi extremamente sensível aqui no Superior Tribunal de Justiça e eu entendia que estamos vivendo direitos de terceira geração ou seja, direitos fundados na solidariedade e suma na fraternidade e se assim é ao meu sentir capitaneado no voto do ministro Marco Aurélio Belizia quem rende as minhas homenagens o sentimento jurídico era no sentido de que essa fraternidade devia ser preservada e se a grande maioria dos credores de uma determinada classe esses privilegiados que tinham o privilégio da garantia real na hipoteca se a grande maioria deles percentualmente concordavam em abrir mão da garantia em favor de que toda a empresa funcionasse melhor assim em processo de recuperação a mim parecia que era extremamente salutar em nome da solidariedade da fraternidade que são os direitos que hoje nos envelopam digamos assim seria muito muito correto que eles pudessem todos esse menos um que não consegue não conseguia que brigava pelo seu direito do direito real da garantia do direito real ele não poderia se sobrepor aos demais mas ficamos vencidos o ministro Marco Aurélio Belize ministro Paulo Dittardo Sanseverino e eu ficamos vencidos nessa e as maravilhas do julgamento de colegiado é isso trouxe uma garantia jurídica uma segurança jurídica a todos eu não poderia deixar de falar a respeito desse tema que foi resolvido na semana passada aqui pelo Superior Tribunal de Justiça trouxe uma segurança jurídica não é a minha posição mas trouxe uma segurança jurídica em definitivo para esse tema tão candente na nossa realidade do mercado em termos de recuperação judicial mas sem dúvida alguma também a garantia da entrada do dinheiro novo é extremamente importante para estimular a continuidade dos empreendimentos as pessoas fazem o seu jogo fazem a sua aposta verificam que é possível que é viável a recuperação daquela empresa e aportam um numerário suficiente para depois sair no lucro isso é extremamente extremamente correto no capitalismo no capitalismo que é humanista não é a vertente do direito econômico dentro do direito e tão bem esgrimado por Ricardo Saeg e Wagner Balera e isso aí me parece que é extremamente salutar sem dúvida alguma para o processo de recuperação das empresas era isso que eu queria fazer essa colocação neste tema porque é uma matéria que merece ser aplaudida sim muito obrigado o ministro tocou num ponto que é muito muito importante esse julgamento do STJ que ele fez menção é um daqueles julgamentos que vão ficar para a história do STJ é verdadeiramente um julgamento histórico não só pela importância do tema e o ministro colocou muito bem né veja quem empresta o dinheiro para a empresa em recuperação empresta mediante garantia então a preservação ou não das garantias é algo muito sensível e importa bastante na questão do financiamento por isso é que ele lembrou desse julgamento mas além da sensibilidade da importância do tema a qualidade do debate nesse caso foi assim realmente histórica eu tive a oportunidade de assistir pelo Youtube ao vivo ali o julgamento e conheço já conhecia o posicionamento do ministro Belize ao qual se alinha o ministro Moura Ribeiro e é um posicionamento muito fundado com muitos argumentos denso e também conheci os argumentos do ministro Queva que foi o relator desse tema nesse julgamento da segunda sessão também muito denso então a qualidade do debate é algo que vai ficar vai entrar para os anais do STJ esse vai ser um julgamento sempre lembrado quando se falar de direito privado quando se falar de recuperação de empresas e dos julgamentos no STJ o STJ está cumprindo a sua função institucional e constitucional de debater em altíssimo nível essas questões de direito federal e de dar a última palavra na matéria de recuperação de empresas então eu queria parabenizar o ministro Moura Ribeiro e parabenizar o STJ pelo excelente trabalho feito especificamente nesse tema especialmente nesse tema que é um tema que me chama tanto a atenção eu até confesso aqui que eu parei de trabalhar durante aquele período da sessão ministro para assistir o julgamento do começo ao final eu acho que realmente o STJ cumpriu o seu papel constitucional e institucional trouxe segurança para um tema tão candente e delicado trouxe essa segurança enfim tanto faz vencer ou ser vencido o importante é o STJ ter pacificado esse tema delicado que realmente vai agora impactar no mercado muito obrigado mais uma vez falando agora sobre outra novidade é o sistema de insolvência transnacional o que que isso significa e como funciona doutor Daniel esse é um outro esse é um outro aspecto super importante um avanço da nossa legislação com essa reforma 48 países do mundo Fátima já adotavam um padrão de legislação que levava em consideração o fato de que a nossa economia ela é globalizada o capital não encontra mais fronteiras e hoje é comum que nós tenhamos investidores em vários países diferentes ao mesmo tempo empresas funcionando em vários países diferentes ao mesmo tempo quando uma empresa dessas entra em processo de insolvência há uma necessidade de coordenação desses processos nos vários por onde essa empresa atua onde ela tem funcionamento para que nós tenhamos um resultado final mais efetivo para que haja uma otimização dos ativos para que haja uma estratégia mais adequada de recuperação ou de venda para que haja maior justiça no pagamento dos credores se cada país fizer ali o seu processo de insolvência sem levar em consideração o que está sendo feito em outros países nós podemos ter por exemplo é a situação de que os credores brasileiros vão receber nada enquanto os credores americanos vão receber 100% e vai sobrar ativo lá nos Estados Unidos que poderia ser utilizado para pagar os credores brasileiros não vai ser utilizado para a devedora porque cada país olha isoladamente o seu processo essa legislação trazida agora para o Brasil e conforme a lei modelo oferecida pela ONU pela UNCITRAL que é o braço de direito comercial da ONU propõe técnicas de cooperação entre esses processos que tramitam em diversos países diferentes inclusive vale destacar aqui o ministro Moura Ribeiro já falou nós participamos de um grupo de trabalho que propõe normas infralegais atos normativos infralegais que visam melhorar a gestão e a aplicação do direito da insolvência aqui no Brasil nós aprovamos na nossa última reunião uma minuta de resolução que será votada em breve pelo plenário do CNJ que regula em detalhes como é que vai se dar esta coordenação como é que o juiz brasileiro vai falar com o juiz americano porque a nossa lei agora autoriza que o juiz brasileiro converse com o juiz americano para que eles coordenem os trabalhos de um processo de recuperação ou de falência que existe nos dois países mas como é que isso vai dar o juiz brasileiro vai pegar o telefone ligar para lá vai mandar um e-mail como é que funciona então o CNJ aprovou um protocolo de insolvência com base também nas melhores práticas mundiais são as práticas oferecidas por um grupo de juízes internacionais eu faço parte também desse grupo chamado GIN Judicial Insolvency Network então mostrando que o Brasil mais uma vez está em linha com o que há de mais moderno no mundo hoje em termos de insolvência a insolvência transnacional vem nesse diapasão propondo uma colaboração e uma cooperação um contato maior da jurisdição brasileira com a jurisdição estrangeira e respeitadas as peculiaridades do direito brasileiro então por exemplo a Constituição Federal atribui ao STJ competência para tratar de carta rogatória competência para execuato para cumprimento de execução de sentença estrangeira no Brasil isso continua preservado o que essa lei diz é que quando se tratar de insolvência transnacional não haverá necessidade de carta rogatória essa comunicação poderá ser feita diretamente em prol de uma rapidez maior e de uma eficiência maior e em linha com o que a ONU vem propondo e vem sendo aceito por 48 países o Brasil é o 49º país a adotar esse sistema os Estados Unidos já aplicam esse sistema desde 2005 então eles têm aí 15, 16 anos de experiência no tratamento dessa questão Ministro Moura Ribeiro uma questão jurisprudencial que vem sendo discutida por especialistas é a aplicação da lei às sociedades não empresárias a lei de recuperação já vinha sendo aplicada pelo Poder Judiciário na recuperação de sociedades não empresárias a exemplo do pedido de recuperação da faculdade Cândido Mendes se o legislador confirmou que realmente a norma só vale para sociedades empresárias o judiciário então vai ter que rever essa jurisprudência que amplia o alcance da lei como é que o senhor enxerga isso? bem a propósito nós conversamos um pouco antes de começarmos esses nossos rabiscos aqui sobre recuperação judicial nós já havíamos falado alguma coisa de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito e eu não posso deixar de trazer a colação o agravo interno no recurso especial 1588 756 de Santa Catarina em que esse assunto foi exatamente esse assunto que foi discutido na terceira sessão a relatoria foi minha neste caso e se discutia exatamente isso e neste caso que estou trazendo a colação que vinha embalado na súmula 7 nossa súmula 7 que impede a revisão em recurso especial da conclusão das cortes estaduais e a questão era extremamente interessante porque era um centro de diagnósticos médicos e que se discutia se aquele centro de diagnóstico era uma retirada de um dos sócios e que se discutia exatamente isso na verdade aquilo era uma sociedade empresária ou não era e para fins de fundo de comércio como é que se vai dividir isto e a corte e a corte estadual lá em Santa Catarina deixou assentado com todas as letras que essa empresa na verdade essa associação pela sua natureza pela natureza das operações que empreendia na verdade tinha detalhes exclusivamente predominantemente mercantil de forma mercantil e empresária e por isso o seu fundo de comércio se entendeu que deve integrar a apuração dos haveres dos sócios excluídos a fim de evitar o enriquecimento ilícito da sociedade e dos sócios remanescentes veja que estamos trazendo um caso concreto recentemente ainda foi esse mês que foi julgado este agravo interno recurso especial 1588756 de Santa Catarina exatamente o ponto que foi que foi trazido a baila outros casos que também são interessantes como o caso de cooperativa é muito interessante e também foi na minha relatoria o carro não agrava interno no agravo interno no agravo em RESP 1683177 de Goiás aqui se discutia era uma cooperativa de médicos que foi desfeita e que notificaram os credores iniciou uma execução contra a cooperativa mais de 3 anos se passaram e eles pediram ingresso dos cooperados na parte passiva da demanda e aí foi dito que olha pelo código civil seria de um ano e eles vieram aqui ao STJ discutir a lei das cooperativas e discutir o prazo prescricional mas esse prazo não havia sido objeto de discussão lá na origem e exatamente por isso então não se poderia desviar o foco do processo nesse aspecto para a discussão pretendida porque assim não se formou o processo nessas condições então entendeu o superior tribunal de justiça a terceira turma que nesta situação passou-se o prazo que deveria ser e assim ficou então mais um caso um caso de cooperativa que também ao meu sentir as cooperativas também poderiam entrar nessa nessa questão da recuperação judicial mas isso é um outro assunto que fica por uma outra vez mas eu não poderei me furtar de trazer esses temas já que fui perguntado a esse respeito o superior tribunal de justiça vem dando sim a devida resposta a esse assunto que também é extremamente candente muito obrigado pela formulação doutor Daniel e o que o senhor pensa sobre esse ponto eu acho que muito em breve o superior tribunal de justiça vai ser chamado a se manifestar especificamente sobre essa questão porque a nossa lei ela ela diz que a recuperação só se aplica para empresário e sociedade empresária mas existe uma corrente bastante fundada argumentando de que outras atividades que embora formalmente não sejam consideradas empresárias se materialmente são empresárias no caso do julgamento citado pelo ministro ela gera empregos ela oferece produtos e serviços ela circula riquezas ela também portanto deveria se beneficiar desse sistema próprio das empresas então tem gente que diz que se deve dar uma interpretação ampliativa ao conceito de empresa para fins de recuperação judicial mas por outro lado tem outra corrente que diz o seguinte olha o legislador optou por restringir a empresas e durante a reforma da lei agora foi apresentada uma emenda no senado para ampliar a aplicação para essas outras atividades e essa emenda teria sido rejeitada teria não foi rejeitada então os adeptos dessa corrente sustentam que a intenção do legislador foi essa foi não ampliar mas esse é um grande debate existem bons argumentos dos dois lados a jurisprudência hoje em primeiro grau tende a ampliar a aplicação porque nós já temos conhecimento de diversos casos envolvendo sociedades não empresárias o caso por exemplo das Unimedes existem várias Unimedes em recuperação judicial o último caso de repercussão foi a Unimed Manaus que pediu recuperação recentemente já à luz dessa grave crise sanitária que o pessoal do Amazonas e de Manaus especificamente viveu em janeiro e ainda vive as consequências daquela tragédia mas temos outros casos a Universidade Cândido Mendes temos também agora o recente caso do Figueirense que pediu recuperação lá em Santa Catarina das faculdades metodistas que tiram recuperação lá no Rio Grande do Sul enfim há uma tendência da jurisprudência a ampliar essa aplicação há uma corrente contrária a essa aplicação e como sempre acontece a última palavra nessa matéria vai ser dada pelo Superior Tribunal de Justiça eu penso que pela velocidade das coisas muito em breve nós teremos aí uma definição do Superior Tribunal de Justiça acerca desse tema Ministro Moura Ribeiro agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o senhor ministro pode falar por favor fique à vontade ele é muito muito importante em abril do ano passado sobreviveu um projeto de lei 1397 de 2020 que buscava instituir medidas de caráter emergencial para a pandemia na fase de pandemia e esse projeto definia o agente econômico e nesse agente econômico era um um buraco muito grande onde poderiam caber todas essas situações a que se referiu o colega Daniel e aí isso daí estaria resolvido uma oportunidade muito boa que o legislador teve para resolver de uma vez por todas esse tema mas lamentavelmente se expurgou o projeto e não se falou mais de um agente econômico porque o agente econômico definido no projeto seria exatamente o grande berço para o acolhimento dessas situações porque definia com qualquer pessoa natural ou jurídica que exerça ou tenha por objeto exercício de atividade econômica em nome próprio independentemente de inscrição ou da natureza empresária da sua atividade e permitia que então associações fundações e outros agentes econômicos que não fossem empresas no sentido estrito poderiam se valer do processo de recuperação judicial extrajudicial também e até da falência foi um grande momento que o legislador passou e toda a comunidade jurídica passou passamos todos nós esse momento que essa situação já poderia estar devidamente albergada e solucionada desculpe essa intervenção mas não poderia deixar de falar nisso porque com a nova lei esse tema permanece em aberto desculpe imagina fica à vontade ministro doutor Daniel também fica à vontade viu bom agora eu quero falar sobre os processos de falência em relação aos processos de falência quais as mudanças ou principais mudanças doutor Daniel que o senhor poderia destacar para a gente olha a falência é muito relevante é muito importante por muito tempo a falência foi o patinho feio né dos processos de insolvência é a gente ficava discutindo muito recuperação judicial esquecia de discutir a falência e a falência ela tem que ser efetiva então as modificações trazidas pela reforma em relação a falência são todas elas voltadas a aumentar a efetividade da falência priorizando inclusive a realocação de ativos na economia sobre o pagamento de credores essa é uma questão polêmica que deu muita discussão é falar mas a falência serve para pagar credores segundo a visão que informou a reforma não a falência serve para preservar os benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial isso é o que consta inclusive do artigo 75 parágrafo segundo a falência é mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais através da realocação de ativos e da substituição da atividade inviável pela viável esse é o objetivo principal da falência o pagamento aos credores é uma decorrência deste objetivo é claro nós pretendemos alienar esses bens de maneira otimizada para pagar o maior número de credores mas nós não podemos colocar a alienação de ativos à mercê do interesse particular de um ou outro credor que é o que acontecia no regime passado então um credor poderia entrar com uma impugnação a avaliação e isso fazia com que houvesse um atraso de 3, 4 anos na venda poderia contestar o valor da venda dizendo que aquele valor era vil e com isso impedir a realocação desse ativo por 3, 4 anos na economia então eu acho que todas as regras que facilitaram a alienação de bens na falência são regras importantes porque fazem com que ela busque atingir os seus objetivos houve também uma simplificação da classificação dos créditos para facilitar a formação das listas de credores houve ali um incremento na atuação do administrador judicial fazendo com que ele seja um agente otimizador deste processo fazendo com que o processo ande de maneira mais rápida e por fim um outro aspecto fundamental a reabilitação do falido porque ministro Tiago Fátima nós não podemos matar empresarialmente aquele empresário que tentou e não deu certo sabe o empreendedorismo envolve risco dar errado faz parte do jogo agora porque o sujeito tentou empreender e foi mal sucedido não teve sorte ele nunca mais terá oportunidade de empreender não pode ser assim senão no médio prazo nós não teremos mais empreendedores no Brasil e na prática era assim que acontecia falência sempre foi vista no Brasil como a morte empresarial então todo empresário fugia da falência nos Estados Unidos não falência é vista como benefício quem tem medo de falência não é o empresário quem tem medo de falência é o credor lá nos Estados Unidos porque o empresário usa a falência para poder se reabilitar para poder ver extinta sua responsabilidade entregou todos os bens que ele tinha a ser entregues e começa de novo o próprio ex-presidente Trump é um exemplo parece que ele foi falido duas ou três vezes antes de virar um empresário de sucesso e depois até presidente dos Estados Unidos então aqui no Brasil a reforma andou nesse sentido hoje o empresário poderá se reabilitar depois de três anos de decretada a falência decretou a falência em três anos ele poderá voltar a ser empresário desde que ele tenha apresentado ao processo de falência todos os ativos da empresa falida ele vai ver a sua responsabilidade extinta e volta a ser empresário no prazo de três anos portanto a falência como eu costumo dizer nas minhas aulas ela entra no cardápio da empresa em crise o próprio empresário vai olhar a falência com outros olhos ao invés de se lançar numa recuperação judicial kamikaze numa recuperação judicial que não vai ter nenhum tipo de objetivo apenas para fugir da falência ele mesmo vai pedir a sua auto falência entregar os ativos e em três anos ele está de volta ao mercado de trabalho Ministro Moura Ribeiro em que medida essa nova lei altera o desenrolar de processos de recuperação e de falência que já estão em curso eu tenho a impressão que não há segurança para responder isso aí porque nós sabemos há muito que tempos regit actum ou seja é a lei não vai definir a situação então penso que a nova lei não pode incendiar aos casos que começaram a ser postulados agora os casos passados esses vão se reger pelo que tínhamos no passado se há benefício talvez possa regredir mas eu continuo pensando desta forma tempos regiáticos então o que foi dito está dito e assim será homologado e foi homologado e assim caminhará também para fins de segurança jurídica mudar a regra no meio do caminho me parece o mais salutar há situações ainda que parece que eu gostaria só de tocar rapidamente no assunto são coisas que vem aqui no judiciário aqui no STJ batendo as nossas portas um outro caso extremamente interessante e é só a jurisprudência esse sabor a quem nos ouve é um caso de acidente de trabalho e que acabou incidindo num dano moral e aonde se classifica este crédito para onde vai esse crédito finalmente o que se faz dele e esse caso foi julgado num resque num recurso especial 1869 964 aqui de São Paulo da relatoria da ministra Nancy Andrigues a quem também rendo as minhas homenagens e se entendeu que nesse caso a própria CLT é expressa ao dispor da totalidade dos salários devidos aos empregados e a totalidade das organizações a que tiver direito constitui crédito com o mesmo privilégio e exatamente por isso num tema dificílimo de ser tratado só mesmo no judiciário essa verba foi classificada como privilegiada nos termos do 41 inciso 1 da lei de recuperação são coisas que só o judiciário o legislador não tem condições de tratar de tudo a um só tempo por mais que ele queira e tem a sua mão a coisas que o legislador traz agora eu tenho um pouco de receio com essa ideia draconiana de falar tem 180 dias resolve ser a ideia disso e não tem mais 180 e depois a experiência ou os credores resolvem o que vão fazer com isso no estágio atual que vivemos e num período tão delicado da vida eu tenho um pouco de medo dessas soluções drásticas me perdoe essa fala mas eu não podia deixar de abrir meu coração jurídico para isso eu tenho um pouco de receio das falas das soluções drásticas ainda que estejamos copiando legislação de boa qualidade do direito americano mas eu não sei se essa legislação boa do direito americano neste andar da carruagem é boa para nós desculpe muito obrigado imagina ministro fique à vontade e pegando o gancho do que o senhor falou gostaria de saber do doutor Daniel na sua opinião doutor Daniel há algum ponto que a nova lei deveria ter sido tratada pelo legislador mas o legislador não o fez ou seja não abordou esse ponto tem 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 alguns viu Fátima antes de responder a sua pergunta só vou complementar ali o comentário já feito pelo meu colega e amigo pelo ministro Bora Ribeiro o direito ele ele acontece pela interpretação do poder judiciário né e como foi muito bem observado a lei não consegue prever tudo e não consegue regular tudo e aí entra né o poder judiciário no exercício da sua função que é interpretar a lei e resolver os casos concretos né então o judiciário ele vai temperar a lei né até nesses aspectos em que a lei parece mais dura com regras mais draconianas o poder judiciário vai saber temperar essas regras e aplicar quando tiver que aplicar e afrouxar quando tiver que afrouxar como já fez né em relação a lei 11.101 na sua redação original o período de suspensão das execuções era de 180 dias e improrrogável e o STJ não teve dúvidas em dizer apesar da lei colocar lá que é improrrogável ele é prorrogável porque do contrário você inviabiliza a solução da crise da empresa então o STJ fez o seu papel e vai continuar fazendo esses ajustes né da legislação ao caso concreto e nesse tema inclusive eu acho que a lei poderia ter abordado alguns aspectos que deixou de abordar mas deixou de abordar por uma por uma razão vamos dizer assim justificável né o legislador buscou não incluir no projeto questões que eram muito polêmicas e questões que não ensejavam o consenso do possível porque se um pedaço do projeto é muito polêmico isso acaba prejudicando o andamento do projeto como um todo e um desses temas polêmicos que o legislador resolveu não colocar a mão dentro da cumbuca foi o que o ministro Moura Ribeiro já disse a questão do agente econômico estava lá no PL 1397 a ampliação do conceito de empresa para agente econômico e a nossa ideia a ideia dos integrantes da comissão que elaborou o texto era aproveitar essa mesma locução na reforma da nossa lei fomos nós que fizemos também o PL 1397 foi a mesma comissão de juristas que elaborou o 1397 e o texto atual é da 14112 mas esse era um ponto polêmico e na discussão política acabou prevalecendo que não deveríamos colocar isso na lei porque isso poderia prejudicar o andamento do projeto e por outro lado vamos aguardar o poder judiciário e a última palavra do superior tribunal de justiça na interpretação dos textos mais estritos trazidos pela lei então eu diria que esse é um ponto que a lei poderia ter trazido poderia trazer mais segurança jurídica poderia trazer mais rapidamente essa proteção para todos os agentes econômicos mas não o fez existem outros pontos é claro que poderiam ser aperfeiçoados mas é uma coisa que eu aprendi nessa minha experiência de participar de comissão e de ver como é que o poder legislativo funciona é de que nunca existe uma lei perfeita nunca há até porque isso é uma avaliação pessoal de quem avalia o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para Fátima e por aí vai então sempre há na opinião dos membros da própria comissão aspectos que poderiam ter sido abordados mas não foram mas eu destacaria esse a questão do agente econômico é algo que poderia ter sido e eu lamento não ter sido decidido isso em termos legislativos agora vamos esperar o poder judiciário definir Ministro Moura Ribeiro vou usar a sua expressão continue por favor abrindo o seu coração jurídico isso eu vou falar de novo a grande vantagem do legislador é que ele põe a lei a lei entra em vigor com a sua promulgação e não há embargos de declaração e toda a decisão nossa sobrevém embargos de declaração então não tem fim ele põe e agora o judiciário cuida mas para eles não houve prazo para embargos de declaração se houvesse quem sabe uma melhoria do projeto de lei antes da sua promulgação poderia ser feita mas não há só há para o judiciário muito obrigado mais uma vez bem infelizmente chegamos ao fim do nosso programa mas a gente espera que a nova lei de recuperação judicial e falências tenha ficado clara para você que nos acompanha nessa conversa aqui de hoje nós conversamos com o ministro do STJ Moura Ribeiro e com Daniel Carlio que é juiz auxiliar da presidência do STJ ministro Moura Ribeiro muito obrigado por aceitar participar dessa conversa aqui com a gente sou eu que agradeço a gentileza do convite e conto sempre comigo a TV do STJ estou sempre à disposição dela e falar junto ao lado do meu colega Daniel é uma alegria muito grande muito obrigado mais uma vez doutor Daniel Carlio Costa muito obrigada pela participação aqui no Entender Direito de hoje foi um grande prazer ter participado desse programa eu também estou integralmente à disposição da TV do STJ e para todos os convites que me forem endereçados por vocês principalmente para estar ao lado do ministro Moura Ribeiro que é sempre um grande prazer uma grande alegria muito obrigado a todos muito obrigado e a gente também fica por aqui lembrando que o Entender Direito está na programação da TV Justiça no canal do STJ no YouTube e também em podcasts pelas plataformas digitais de sua preferência tchau tchau a gente se encontra Tchau tchau